Nego Esporte Eslovênia, porque cara, é mais um giro de notícias pra vocês aqui no canal Então eu quero que vocês vai se inscrevendo, compartilhando, valeu? Vou falar aqui sobre muitas informações pra vocês, né? Então vai se inscrevendo aí no canal, valeu? Naquele pique Eu vou ver se eu consigo gravar na próxima vez de vídeo sobre futebol, né? Eu jogando, colocando aqui no canal, mas hoje é informação mesmo Acaba um maior tempão sem fazer vídeo assim, vamos aí pro vídeo Começando pela primeira informação, que é o seguinte, galera O Fluminense acertou com o atacante de 27 anos, Lucão Ele que estava no Kuwait, né? Ele acertou com o Fluminense até o final de 2020 Então o Sancravante, Lucão, é o novo atacante do Fusão Então aí o atacante, Lucão, por passagens pelo Goiás ano passado, pro artilheiro Foi o segundo artilheiro do Garçalibê, se eu não me engano, com 16 gols É o novo atacante do Fluminense Indo aqui, né? Do Brasil, vamos para a Espanha Aonde que um clube, mano, um clube muito pequeno Que é o Zaragoza, cara O Zaragoza contratou o meio campista japonês Kagawa, mano, isso mesmo, mano O Kagawa, aquele lá que jogou no Borossagos, mano No Besíquicas Ele é um novo jogador, um novo reforço, né? Do Zaragoza, vai jogar o time na segunda divisão espanhola É um jogador que não é aquilo tudo Mas é o camisa 10 do Japão Tem 30 anos, né? O Kagawa E vai jogar o time aí do Zaragoza Indo aqui, para uma outra informação O jogador que estava no Flamengo E acertou com o Saint-Étienne Da França É o peruano Miguel Crauco De 26 anos O lateral esquerdo Foi vendido em torno de 3,4 milhões de reais Pelo Flamengo Para o Saint-Étienne Então aí Crauco vai jogar no Campeonato Francês Pela primeira vez e também Primeira vez ele jogando No futebol europeu O Miguel Crauco O outro jogador aqui Que era um jogador que acho que a maioria ninguém conhece Ninguém conhece esse cara Eu conheço ele porque, mano, eu jogo com ele no pés E, mano, esse cara aqui, cara Ele é fera É o Zé Guedes Krekkel Ele que é um jogador eslovaco Se você não sabe Quem clica há 4 anos Ele que estava no Galatasar No Fenerbahçe Estava no Fenerbahçe Que veio passagem também pelo Liverpool Naquele time Márcio de Gerrard De Fernando Torres Vieira Entre outros jogadores E ele acertou com a Atalanta da Itália Ele que tem 34 anos Então o zagueiro Martin Skrekkel Eslovaco É o novo zagueiro Da Atalanta Para a temporada Vamos ver as que tem Bola de 2020 Um outro jogador também aqui Que acertou No Campeonato Italiano É o Lukaku, cara O Romeu Lukaku Belga Ele, mano A escala dele Fantástica Tão junto com o Lukaku 26 anos Acabou Foi contratado Pelo Foi contratado Pela Internacional O Lukaku já passou Meus amigos Pelo Everton Pelo Anderlecht Pelo Chelsea Tava no Mascarion United E cara, mano O cara agora acertou Com a Internacional E vai fazer Um crio Eu acho que ele vai fazer Um crio sim bom Com esses jogadores Que são o Icardi E também O Lautaro Martínez Já pensou Lukaku De centroavante O Alcalde Numa ponta E caixa Numa outra Seria até um ataque Bom E mano Assim Até que a Internacional Soube contratar Um centroavante De verdade Porque Lukaku Eu tenho fé E eu tenho certeza Que ele vai dar Muito certo Na Inter Falando aqui Sobre a contratação Dos gêmeos Cara Isso é mesmo Contratação Do futebol Argentino É isso mesmo Meus amigos O São Lorenzo O São Lorenzo Da Argentina Anunciou Os dois jogadores Angel Romero E Oscar Romero Ambos Irmões Né De 27 anos Se eu não me engano O contrato deles Vai ser até o final De 2022 Então aí O Oscar Ele veio Do futebol Chinês E o Angel Ele estava Sem contrato Porque ele Estava no Corinthians Ficou sem contrato E com isso Acertou Para o São Lorenzo Voltando Acho que Se eu não me engano Para o futebol Argentino Acho que ele teve Uma passagem Por lá Se eu não me engano Em 2011 Por aí Então o Angel Romero E Oscar Voltando a jogar No São Lorenzo Se eu não me engano Agora aqui Outra informação Aqui para vocês É de um jogador Que foi emprestado Para o futebol Né Português Cara Isso mesmo O Atlético Mineiro Né Emprestou O atacante Denilson Júnior Ele mesmo Irmão do Paulo Vitor Né Paulo Vitor Superchoque Né 24 anos O moleque Vai jogar no CD Com Gela De Portugal De Portugal Isso mesmo Se eu não me engano A segunda divisão Ou a primeira divisão Que esse clube joga Né O empréstimo Vai até Jun Acho que vai até O final do ano Então até junho Do ano que vem Né Então aí O Denilson Vai jogar Pelo Conguela De Portugal Ganhou o som Que você possa jogar E que possa ser feliz lá Agora aqui Informação de primeira mão E mano É pra torcida Cabulosa aí Do Cruzeiro Que é o seguinte Meus amigos O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro anunciou Nesta manhã De domingo A contratação Do treinador Rogério Sennig Ele que estava No Fortaleza Onde que contestou A Série B Contistou também A Copa do Nordeste E também O campeonato Também o campeonato Cearense Contigou três ciclos E menos de dois anos No Fortaleza O cara Colocou o Fortaleza Em outro patamar Mas ele acaba De deixar o Fortaleza E vai ser o novo Treinador Do Cruzeiro Se eu me engano Para as próximas temporadas Ou então Para as próximas temporadas Porque o Cruzeiro Perdeu o Manu Menezes O Cruzeiro está Em uma crise enorme E tem que contratar Porque se não contratar Vai dar merda Agora aqui Cara Uma outra informação Para vocês Que é o Manu Do Anderlecht Que é de um clube belga E que acabou Contratando um atacante Contratou Um atacante Na Seixade De 30 anos Ele que foi convocado Para as duas Últimas Copas do Mundo Com a Bélgica Ele está de volta Para o seu país de Natal Ele que já jogou Pelo Totten Pelo West Brown O Chad Chega Ao seu novo clube Por empréstimo Junto ao Mola Com duração Até o final Da temporada 2019 E 2020 Então o Chad Ele vai ajudar O Anderlecht Vamos ver aí Se ele coloca O Anderlecht E o patamar O Anderlecht Que é um grande clube E mano Eu gosto do Anderlecht Conheço como é o time deles Todo ano Assim consegue fazer Bons jogadores E tenho certeza Que ele vai dar muito certo Lá o Chad Ele que é um grande jogador Agora aqui Com a informação Para vocês De um clube alemão Que é o Erwin Bremen Cara Que contratou O zagueiro curco O Omer Toprak Mano Ele é um grande zagueiro De 30 anos Ele é o novo reforço Do Emer Bremen O Atlético chega Ao empréstimo Junto ao Borussia Dotsdam Também Com passagens Também com passagens Pelo bairro de Munique Troopak Chega ao Bremen Com contrato Até válido Até o final da temporada E opção de compra Fichada Então o Troopak É o novo camisa 21 Gazaga Do Erwin Bremen Vamos ver se ele coloca Também o clube Em outro patamar Porque pô Chegar em uma Champions League E também Numa Europa Liga Guração Meu irmão Não tem Não tem há muitos anos E agora Que informação Do Brugge Mano Do Guarani Ele que tá lutando Mano Na Série B Do Campeonato Brasileiro Mano Tá lá embaixo Pode acabar Em 1 pra Série C O Guarani Permanecer na Série B E cara Contratou Um acacante aqui Por passagens Pelo Esporte América Mineiro Fluminense Que é o Marquinhos Cara De 29 anos Ele jogou também Pelo Vitória Pelo Palmeiras Pelo Flamengo Pelo Cruzeiro Pelo Atlético Mineiro O cara O cara foi contratado Pelo Guarani O contrato dele Vai ser Vai ser Vai ser Até o final de 2019 Vamos ver se o Marquinhos Vai criar alguma esperança Para salvar o Brugge Porque tá difícil Tá difícil O Brugge Assim Melhorar mano Porque o time Não consegue Jogar direito O time Não consegue Fazer um bom futebol E vamos ver Se o Brugge Agora com o Marquinhos Possa Gama evoluída E poder Sair dessa zona Da confusão Agora aqui Informação Para vocês Que é Que é Que é a Fiorentina Que contratou O volante chileno Promessa Eric Pulgar De 25 anos Destaque Do Chile Na Copa América Mano O moleque é muito bom De bola mesmo O garoto Ele tava No blogama Também Gás Também Gá Galha O contrato dele Se eu me engano O contrato dele É vitalício De 4 temporadas Mano A Fiorentina Pagou 43 milhões De reais Pelo jogador Então Eric Pulgar Volante Chileno É o novo reforço Da Fiorentina E falando aqui Sobre um outro jogador Brasileiro Outro jogador brasileiro Para vocês Que é o zagueiro Mano Ele que já jogou Copa do Mundo Ele que foi carrasco Na seleção brasileira Já foi bem Mas não vai para a seleção Há muito tempo Que é o Davi Luiz Cara O Davi Luiz Que nessa temporada mesmo Quando acabou a temporada Foi campeão Na Europa League Pelo Chelsea E ele crocou Mano Mano Assim Ele Foi campeão Em cima do Arsenal E foi para o Arsenal Cara Ele acertou com o Arsenal Se eu me engano Com um contrato De 4 temporadas Também Ele que tem 32 anos O Arsenal Pagou em torno De 38 milhões Então o zagueiro Brasileiro Gabi Luiz Gabi Luiz É o novo zagueiro Do Guinness Do Arsenal Ele que já jogou Também pelo Benfica PSG E também pelo Vitória Né Onde que Onde que ele começou Sua carreira E vamos falar aqui Das últimas informações Pra vocês Né Vou falar aqui Galera do Everton Cara Do Everton Porque eu vou falar do Everton O Everton Contratou atacante Nigeriano Alex Iob De 23 anos Grande promessa No Arsenal Faz um contrato De 5 temporadas O Iob E vai jogar agora Nessa temporada Pelo Everton Nas próximas 5 temporadas Vai fazer dupla de ataque Com É Com Richardson E também com Bernard Né Tinha também O Alcott Mas também ele saiu de lá E fica difícil Na informação aqui também Pra vocês Do Palmeiras Que contratou Luiz Agriano Vocês já estão sabendo Vai ser o novo Capitão do Palmeiras Então Informação aí Do Verdão E a última informação Aqui é do próprio Arsenal Que acertou a contratação Né Do lateral esquerdo Que estava no Celtic Da Escócia Um dos melhores clubes Da Escócia Que é o Kieran Tierney De 22 anos Destaque do Celtic Acertou com o Arsenal O Arsenal pagou Em cão de 108 milhões De reais Pelo jogador E ele fez um contrato Em cão de 5 Né 5 anos De contrato com o Arsenal Então aí galera O Tierney É o novo Jogador Do Arsenal Então valeu Galera Tamo junto Esse daí foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Se vocês gostaram Se vocês gostaram Do novo conteúdo Do vídeo Sobre informações Dos jogadores Coloca aqui nos comentários Porque eu posso trazer Nas próximas semanas Pelo menos um vídeo Por semana Mas se o canal Chegar a mil inscritos Aí eu posso dar Uma melhorada Valeu Que eu quero um beijão Pra galera Pra cima deles Esporte no VN Valeu